Por favor, dá licença, muito obrigado, desculpe-me, são quatro palavras que fazem grande diferença no cotidiano da sociedade brasileira. Entretanto, muitas crianças e adolescentes estão crescendo e se tornando adultos sem que ninguém lhes ensine que devem ser utilizados esses códigos para todo momento da vida. Eu vejo com profunda tristeza que muitos não usam e não consideram que essas cortesias tão banais quanto importantíssimas sejam necessárias. Daí que no seio da família não se agradece os pais e os avós, achando que eles são obrigados a fazer tudo sem gratidão. Assim como muitos saem esbarrando nos parentes sem dar satisfação alguma e nunca mostram arrependimento por nada. Olho no olho, depois, em natural sequência e consequência, fazem o mesmo com os garçons, com os serviçais, namoradas e com Deus de todo mundo. Resumo, estamos com falta de educação base que torna o mundo melhor. Gentileza gera gentileza.